Oi pessoal, pra quem não me conhece, sou Lida Tapoé, líder empreendedora do grupo Crescer, da Distribuição Energia Hoje vamos fazer um Abrindo Caixa recheado de novidades Você que tá chegando agora, caiu de paraquedas aí no canal, não perde tempo Corre aí, se inscreve, deixa aquele like, deixa um comentário E vamos lá pro vídeo, vai ser o Abrindo Caixa da semana ali, é a semana 46 da vitrine 12 Com um pouco de atraso pra variar Mas tá valendo Vamos começar pelas panelas Tapoé Só quem podia pegar quem fosse Estrela Diller E olha só, que coisa mais linda, gente Linda de verdade, pesada Olha o design da tampa Você puxando pra cá, sai o vapor Olha que coisa mais linda, eu amei Quantos litros, Lia? E agora deu branco 7.4 Barulho da moto 7.4 Dá pra você fazer aí aquela feijoada Gela sopa, o que você quiser Linda, né? Show de bola E bem pesada Vamos agora pra grande Quase que eu não consigo pegar Olha só Eu só consegui pegar essas duas Outras não estavam aparecendo Quando aparecia, quando ia gravar, não tinha mais Enfim, mas tá bom Com preço bem salgadinho Embora ela é bem mais cara Olha só que linda, gente O nome Tapoé Tapoé na tampa Olha que enorme Comi Todas tem saída de ar Se preferir Show, né? E peso Aqui vem esse saquinho de bolinhas dentro Olha essa como é Ela tem um Aqui é fundinho E vai aumentando Esqueci o nome dela Acho que é espilho O nome dessas panelas Muito show de bola Eu fiquei encantada Essa daqui é de 9.4 Enorme, né? O que fazer nessa panelona ali? Dá pra fazer aquela paesa Dá pra fazer o que? Aquela peixada de coco Que eu não gosto nadinha Enfim, dá pra fazer o que você quiser Que a panela é sua Linda Gostou, adoro amor? E peso E agora, Lia O PDA Com esse meu pedido Tinha dado pra pegar dois Terceiros níveis Mas eu só peguei um Porque Vamos devagar Vamos dizer a história Que o santo é de barro Linha freezer time Por que time, Lia? Porque aqui você vai marcar O dia que você colocou na geladeira Estou só dando pra vocês verem Olha, aqui tem um time de marcação Aqui tem um floquinho de neve Com uma tarzinha Pra que ele ia Aonde você vai colocar até aqui O seu alimento Pra não encher demais E a litragem 3.3 Olha que perfeita Dá pra colocar aqui Bastante carne Pra congelar Dá pra colocar peixe Não vai ficar cheiro Na sua geladeira E tá pronto Entrega Essa menorzinha Olha que fofinha É a litragem dela É de 1.2 Linda Aí vem a menorzinha Essa aqui eu peguei Pra colocar frio Eu achei perfeito O tamanho dela Ela é 550 ml Duas de 1 litro Olha a outra aqui Essas aqui Gente, eu amo pra quê? Pra colocar feijão Tanto eu coloco no jeitôzinho Como coloco aqui Essas de 1 litro Ela tem o... Dá pra visualizar aqui também É um pouco transparente Dá pra você ver Tranquilo E são perfeitas as peças E a maior 6 litros Se eu não me engano É 6 litros Olha só que linda Peças quadradas Abrindo em X E a nova é bem durinha Abriu Ela tem essa proteção dentro E aqui Linha freezer Muito legal Você que tá chegando agora aí Que tá começando aí na Tapoé Comprou sua peça Já vê Aonde você vai utilizar ela Se é geladeira Se é micro-ondas Se é freezer Pra não tá estragando suas peças Fica aí a dica Ó Linha freezer Ela é bem flexível Super maleável Já pra não estragar E temos as bebezinhas Quem tem bebezinho Vai passando a moto Pra quem tem bebezinho Vai fazer a papinha do neném Vai armazenar Tá perfeito Essas pezinhas Gente Olha só 300ml Ou sobrinhas também Você não vai jogar fora Claro Aí você Acondiciona aqui dentro E vai Congelar E duas miudinhas De 110ml Amei Eu passei até um pequezinho desse Pra uma mamãe Pra fazer exatamente isso Guardar a comidinha do neném Esse kit tá pronto Entrega Se tiver interesse Chama aí no zap E vamos negociar Obrigada aí pras meninas As novatas Que tão fazendo caixinha Comigo Beijo no coração Todas vocês E vamos lá Linha que mais Atividade da semana Eu tenho que correr Que a rua tá aquele silenciozinho Por pouco tempo Aí eu tenho que aproveitar Atividade da semana Linha Qual o nome? Tigelas e lúmina Foi uma de 350ml Essa não tem desenho Foi uma de 550ml Sem desenho E a maior 2.5 Olha que coisa mais linda Ah Tá por Eu devia ter mandado todas Com a mesma decoração Eu ia amar Olha só A coisa mais linda A decoração de natal Eu amei Dá pra você fazer Aquela torta gelada Aquela sobremesa chique De final de ano Natal Que vai ficar A cara da riqueza Tá pronto Entrega Chama aí no zap Elas encaixam Uma na outra Tcharam Tcharam Eu que achei que Tem mais esse detalhe Vamos lá Linha Correndo Rapidinho Uma Caixinha de chocolate Da linha Bistrô Quantas ml? 500ml Não vou abrir Que é cliente nova Mas foram duas dessas Tem uma da minha Cliente Patrícia Também Beijo Patrícia Que faz caixinha Comigo Essa é dela Que mais linha A de chocolate Grande 1.7 Que é de Amara Uma de sal grosso De 1kg Da linha PB Linda Essa aqui É de uma consultora Minha A Glaup Por isso que Eu não vou abrir Que já é de cliente Dela Né gente É a Eita Que o nome aqui é tudo em inglês É a lanceira térmica Resumindo Olha que linda Eu creio que todos aí Já conhecem Ela é uma manta Super grossa Por dentro Vale super a pena Você tá adquirindo Essa lanceira Gente Que é perfeita Pra quem tem criança Vai viajar Vai colocar aqui dentro Pra ficar geladinho Pra quem vai carregar Marmita pra Trabalhar Enfim Ela é minha utilidade Eu super recomendo O que mais Lia Ofertas da hora Foram 2 Escorredor Murano Olha Que lindo Eu tenho ele Ele cabe perfeito Na Murano Acho que de 4 litros Se eu não me engano Veio até um pack Outro dia Lindo ele Dá pra lavar até o arroz Olha só Que lindo Um tá Pronto Entrega Um é da Amara Que mais Lia Basic line Foram 3 Uma cliente Já levou Quantos litros Lia? 2,5? Dois litros Dois litros e meio Um chave Não Vai que tem a gente Aí Olha o nosso canal E ainda não viu A Basic line Que é maravilinda Olha só Peça quadrada Eu amo Ela acomoda Super bem Na geladeira E essa cor Tá show de bola Foram 2 Não Tem 2 aqui Uma já foi entregue Pra Elisângela Foram 3 Fecha super bem Olha que lindo Conome Verdura São saudáveis Embaixo da coleta Lindo Né gente Esse foi um pequezinho Que eu não me importo O que eu pedi Depois eu vou achar Aí tem o legumes São essenciais Aí vem o menorzinho 530 ml Que tem o nome só da coleta Fofinho E o bebezinho Que é o temperos Olha que fofo Aí temos aqui Uma caixa De 400 gramas De açúcar Da linha bistrô Lindo Oferta da hora Dois do peralho Me arrependi De não ter pego mais O preço tava Parece que o tom da coleta Não é igual Acho que é reflexo da luz Vamos tá abrindo Olha só gente Que coisa mais linda Parece mesmo O alho de verdade Aqui tem os furinhos Em volta Pra quê? Pra o ar tá respirando O alho tá respirando Pra não Estragar Tapoé Pensa em tudo Ó Ele fecha assim Facilzinho E abre facilzinho Não é aquele que Tranca de verdade não É só Ó Viu? Porque se fosse aquele Que pegasse bem pressão Ia estragar o alho O alho tem que respirar Mas é lindo Eu amei Pena que não peguei mais Oferta da hora não Foi da vitrine É tanto tempo Que demora pra chegar As caixas Que a gente até esquece Se foi oferta da hora Que foi a vitrine Mas foi a vitrine E uma farofa A farofa é 500 gramas Da linha PB Show, né? E o primeiro Nível Da vitrine Que foi essas três peças Aqui Que é a travessa mágica Com Porque colher Ou é concha Vamos ver Com colher Pegar aquele arroz Agora aquele arroz Delícia De Natal Você vai fazer Chique Vai colocar aqui Vai levar pra sua mesa Ó Aqui a abertura De ficar aqui na concha Chique, né? Outro detalhe Se você quiser deixar Na mesa A colher Você pode colocar Em cima da tampa Ó Ela tem aqui Esse Esse design Pra encaixar Ó Tcharam Mais um detalhe Chique Que a da pôr Pensa em tudo Eita Não vai caber mais Pra cá E duas Pra ele ter Um litro Linha Micro-ondas Ó Você pode colocar No micro-ondas Que não vai estragar E é muito linda Essa peça Olha só Que belezura É um luxo, né? Já tem aquele charme Dela Essa peça Você pode colocar Assim na sua mesa Aquele petisco Gostosinho E vai dar todo o charme Tá pronta Entrega Foram duas Mas no meu estoque Eu tenho Um PDA dele Completo E agora É um momento Tão esperado Brinde de indicação Tcharam Olha que voça linda Gente Fundo do mar Tem Estrela do mar Tem os caracol Do mar Tem um monte de desenho Show Olha que linda Ela é térmica Tem o bolsinho Do lado Você colocar O celular Dinheiro Vamos abrir Dentro agora Olha A mantinha dela Por dentro É bem grossa Dá pra você colocar Aqui Sua água Seu refrigerante Se você quiser Se você beber Uma cervejinha Não sei Mas é linda Super amei Dá pra ir pra praia De Porto de Galinhas Chique Show né Amei 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 Estão esperados Escorredores Nossa Olha que enorme Tá me vendo aí Olha o design desse Eu tenho O meu é Vermelho Não é vinho Mas linda Eu amo O meu Aí veio Três Ó Aqui ele vem O portar Talher Você vai lavar Colocar aqui Vai escorrer a água O designer dele Ele tem esse Risquinho aqui Ó Aqui os pratos Não tem nenhum prato Vou colocar aqui Pra vocês verem Os pratos Vai se acomodar Aqui Perfeito Tcharam Aqui os copos Deixa eu pegar um copo Aqui pra vocês Tá vendo Ó Tem um Um designzinho Ó Aqui é os copos Não sei se tá dando Pra vocês verem Daí Ele não cai Aqui cabe Cabe bastante Copos Ele é bem grande Mas te cabe Perfeito Na sua pia Aqui Outro detalhe Que eu amei A água Vai escoar Pra aqui Ó Olha o design Olha o detalhe Por aqui Vai escoar toda a água Da sua louça Já vai cair Dentro da pia Dentro da pia Onde você tá lavando Ou seja Sua pince Vai ficar sequinha Amei E tá pronta Entrega Aqui os pezinhos dele Olha que chique Pra são as patinhas Designer Show de bola Tacó é super inteligente Então foram três Gente Ó Esse Grandinho Um Dois E três Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Quem ainda não se inscreveu Se inscreve Deixa um comentário O que mais Lia? Vamos lá Recadinho Vamos dar uma passadinha Lá no canal Hashtag Amiga Chapoé Vamos dar uma forcinha Para as meninas Vocês vão estar conhecendo As meninas maravilhosas Vão estar acompanhando O trabalho delas Tem vídeos diversificados Vocês vão amar Tem a Cacá Chapoé Que é minha amiga De Manaus A gente sempre tá se comunicando Tem a Lady de São Paulo Tem a Rosilda Nossa tem bastante meninas Tem a Viviane Silva Tem a Renata Que é minha consultora Que é lá de Nossa Senhora do O Perquinho de Porto e Galinhas Beijo menina Beijo para todas São muitas meninas Para me falar Tem a Branca Enfim Peço para vocês Dá uma passadinha lá No canal De cada uma delas Combinado Vamos se inscrever Vamos dar uma forcinha Para elas E espero que vocês tenham gostado Desse videozinho E até a próxima Se Deus quiser Fique com Deus Um beijo no coração De todas vocês Beijo